E aí galera, beleza? Como que cês tão? Cê é um louco da cabeça, cês tão de boa? Eu tô de boa, galera! Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque hoje eu vou fazer uma coisa aqui, mano, um experimento que eu sei que vocês gostam demais aqui no YouTube que é um experimento social, um experimento em público e pra esse experimento de hoje eu chamei aqui nada mais, nada menos do que três profissionais, mano na segurança particular, né? Segurança particular três seguranças particulares, mano, pra me acompanhar num passeio no shopping Mano, eu tô aqui com o Leandro E aí Leandro, tranquilo? Tranquilo? Hoje cê vai ajudar a cuidar de mim aí Vamos que vamos Vamos que vamos Temos aqui também o Fabiano, que vai tá aí na nossa segurança aí também O Miguel também que vai acompanhar a gente Os três, galera, vão junto comigo até o shopping Eu vou comprar uma casquinha pra mim lá, vou dar uma volta E eles também vão me ajudar a proteger esse cachorro bonito aqui, né? Você também vai, ó Jack, com segurança, hein? Você tá achando o quê? Você tá achando que é brinquedo, rapaz? Tu é louco da cabeça mesmo, até segurança o cachorro tem Esse mundo tá esquisito, né galera? Tá estranha as coisas por aqui, mano? Eu não sei como que vai ser a reação do povo Porque eu já fiz um vídeo desse uma vez Porém foi no centro da cidade E não tava, tipo assim, muito lotado o centro da cidade Porém o pessoal que tava na rua, mano Acabou ficando assim, bem em choque O pessoal ficou bem curioso assim Pra saber o que que tava acontecendo ali naquele momento E eu tenho certeza que esse vídeo aqui vai ser muito engraçado Que vocês vão curtir demais aí A reação do pessoal dentro do shopping Na hora que eu entrar com três seguranças Mano, ó Olha o tamanho dos caras, né, velho? Você tá achando que vai causar ou não? Você é doido, hein, Maikinho? Hã? Vai causar Mas se você precisava de uma segurança forte Por que você não falou que eu colocaria no carro? Porque você é o Cristiano Ronaldo do Camelô, né, velho? Ah, tá Se fosse o original, você até dava, né, mano? O original tem um físico, mas você... Nossa, o povo não vai entender nada Eu sou eu andando com o cachorrinho ali Três seguranças Mano, e ó, detalhe Olha o tamanho dos caras, velho Olha o tamanho dos caras perto de mim, galera Olha isso, mano Então, vai dar o que falar Ó, já deixa o likeão nesse vídeo aí Se inscreve aqui no canal Se você quiser que eu faça mais testes Igual esse ou coisa parecida Deixa aqui nos comentários ideias Que vocês acham que a gente pode estar fazendo Que eu vou estar fazendo tudo E agora, sem mais enrolação Vamos partir aqui Vamos dar um passeio no shopping Bora, Jack? Vamos passear? Vamos embora? Bora, então? Partiu? Partiu? E vamos no shopping Com três seguranças Vamos ver como vai ser a reação do povo Bora lá comigo Vem cá Aí, galera Chegamos aqui no shopping já, mano Eu e o Jack Tudo isso pela proteção do cachorro, entendeu? Vamos, Jack Vamos passear, Jack Vamos dar uma volta aí no shopping Vamos tirar a foto Vamos tirar a foto Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos tirar a foto Vamos ver o jeito que vai estar ali dentro Vamos ver o jeito que vai estar ali dentro Aí, rapaziada O Jack já chega no colo, né? O Jack é um deus, né, cara? E Que pug é esse, hein? Que tem segurança, tá ligado? É um pug que tem segurança Vai vendo Ele é alto nível esse cachorro aqui, né? Vamos aqui com o cachorrinho Vamos ver Como que vai ser aí Aí pra dentro, hein? Quero ver A cara do pessoal Hum Isso vai ser engraçado, hein? Vamos ver, vamos ver Bom Vamos lá, né? Dar uma volta aqui no shopping agora Aí sim, Jack Passeando, hein? O cachorrinho tá passeando Tá feliz da vida Aí, Jack Isso tá causando aqui, hein, Jack O que que é isso, hein? O Jack tá causando aqui Um alvoroço aqui, hein, rapaziada Tudo isso pra um cachorrinho passear, hein? Vai vendo Tudo isso pra um cachorrinho passear Olha lá Tudo isso pra um cachorrinho passear Você acredita ou não? O cachorro é famoso, né? O cachorro tem que ter segurança Tá ligado? O cachorro tem que ter segurança, né, galera? Se o cachorro não tiver uma segurança, entendeu? Mano Cara do pessoal aqui dentro Tá Negócio assim Doido Tá um negócio doido Vamos passeando aqui com o Jack O Jack felizão da vida Entendeu? E... Vou fazer o seguinte, mano Vamos tomar uma casquinha ali, né? Pegar uma casquinha Vem, Jack Pode me jair, não, Jack Vai ter que limpar isso aí Pegar uma casquinha Pegar uma casquinha, né? Vou poder pegar e tirar minha máscara também, né? Entendeu? Com o chavetinho Tira a máscara, entendeu? Tá tranquilo? Tá tranquilo? Ah? Você tá tranquilo? Tá tranquilinho? Ah? Tá? Tá? Tá tranquilinho, né? Obrigado, hein? Obrigado Então Olha aqui agora O pessoal tá olhando muito, mano Tá dando tipo Bastante vergonha Vamos por aqui, mano? Vamos por aqui, entendeu? Hum É a segurança do cachorrinho, hein? Segurança do cachorrinho Vocês deixam o like aí Pela segurança do cachorrinho, mano Hum Fez amizade Ó, é Vai brigar com o Jack não Que ele tem três seguranças, hein? Tem três seguranças aí Hã? Vou levar a segurança? Mano Tá chamando Chamando muito atenção, tá ligado? Mas é o seguinte Vou pegar esse lado aqui, ó Tá vendo? Tupando a caspinha Enquanto vocês deixam o like no vídeo aí Não é todo dia Que não é paz Isso aí, não Não é todo dia, rapaziada Olha aí Não é todo dia Jackzão Jackzão Tá causando demais aí Tudo isso É coisa do Jackzão Vamos indo, né? Hum Mano Vamos dar uma voltinha, né? Hum Galera Pessoal Fica tudo de olho É tipo assim Não sei se chama a atenção Os três seguranças É o cachorro Esse cachorro aqui é muito mala Tá ligado? Mano Tá fazendo um amor Assim Tem gente que Que corta o caminho Tá ligado? O casquinho tá escorrendo E é isso, né? Deixa aí nos comentários aí O que vocês estão achando Nesse rolê, tá ligado? Deixa aí Tem um lixo aqui? Vou jogar no lixo aqui Bom Falou pra mim ali Que Não tem um lixo aqui? Aqui O negócio é o seguinte Calma, Jack Ele falou pra mim Por causa da pandemia O consumo da casquinha Pode ser só na praça de alimentação Então Tive que dispensar a casquinha, mano Que triste, velho Não, agora eu fiquei triste, hein? Mas, né? Vamos indo aí, velho Vamos ver como que vai ser Isso aqui Daqui pra frente Sei que Minha segurança tá aqui comigo Meu cachorro tá protegido E é isso, né? O cachorro tá protegido Aqui em porta, velho Vamos indo, cachorrinho Vamos indo Vai, Jack Vamos, Jack Vamos passear, Jack Você tá demais, hein, filho Hã? O cachorro tá louco Beleza? Esse cachorro tá incrível O cachorro tá uma lenda Da internet Ai, meu Deus E aí? Beleza? Você é doido, hein, mano? O negócio aqui tá Tá fazendo um furdunce, hein, rapaziada? Eu não sei não Como que o velho foi expulso Tá ligado? Eu jurava que ia ser expulso ali Achei que ele ia Falar, tipo assim Da bagunça, sabe? Tipo Por tá andando no shopping Mas, mano Eu quero muito ver o vídeo Pra ver a cara do pessoal Que tá andando, tá ligado? Porque isso vai ser a parte Mais legal, tá ligado? Mano do céu Que loucura esse rolê, velho Esse rolê tá insano Esse rolê tá insano Vamos passeando com os cachorrinhos Eu acho que daqui, mano O negócio é o seguinte Já dá pra gente voltar pra casa, né? Já dá pra gente voltar pra casa Não dá, não? Olha aí, Jack O pessoal olha mais pro Pro Jack aqui, velho Do que pra nós mesmo, entendeu? Beleza? Tudo bem, cara? Tranquilo? Tudo bem? Vamos tirar uma foto? Vamos Valeu? Valeu, cara É nóis? Bora lá Jackzinho Tá demais, hein, mano? Que que é isso, hein, Jack? Essa você... Essa você imitou, hein, Jack? Com três seguranças no shopping Vê se pode, Maguireza Esse cachorro, mano Tá cada vez mais avançado Agora, vamos fazer o seguinte Vamos pagar o nosso estacionamento Já demos uma passeada Tomamos um sorvetinho Oi, que eu sou sua fã Oi, tudo bom? Tudo bom? Obrigado Pode tirar uma foto de você, cara? Pode Pode tirar De nada De nada Tamo junto Bom, partiu, né, rapaziada? Partiu Vamos fazer o seguinte Vamos continuar com a escolta aqui E... Vamos embora aqui do shopping, né, mano? Fizemos um rolezinho Vimos como que fomos E... É isso, né? Coisa de doido Bom, rapaziada Vamos fazer o seguinte Vamos sair ali pra fora Vamos conversar com vocês Ali do lado de fora Porque ali Posso conversar um pouquinho melhor Então, bora lá Com esse rolê, mano Coisa de louco, hein, velho? Ô, tchau Bonito, hein, mano? Eu caso, hein, velho? Eu caso, hein? Ó, sério Se tiver o like dela Eu caso com ela Olha só, foi Foi brabo Vamos lá pro carro E Jack, tá aqui como? Tá como, Jack? Jack, tá um lojo aí Hã? Acho que tá nojento, né? Não, tá nojento lá Tipo do cachorro E aí, gente, tudo bom? Vamos, Jack Vamos, Jack Tô embaçado mesmo, hein, velho Olha, tá com calor, né? Calma aí, Jack Que não vai chegar em casa E vai tomar uma água Beleza? E aí, o que vocês achou? Muito bom O pessoal fica meio em choque Não fica, não? Fica Cismado, né? Causou uma curiosidade? Sabia quem que é, né? Eu não consegui ver muita coisa Eu vou ver mais no vídeo, cara Porque da hora dá um nervoso Do caramba, né? Eu fico com vergonha Tá vendo? Eu fico com vergonha Não parece que eu tenho vergonha Mas eu fico Mas aí, obrigado Valeu mesmo Valeu, meu querido Obrigado aí Minhas seguranças particulares aí Deixa aí nos comentários A opinião de vocês A respeito desse vídeo A respeito desse rolê aqui Que foi insano Foi um negócio assim Diferenciado Eu nunca tinha feito Esse vídeo aqui no shopping A última vez que eu fiz Foi lá no centro da cidade Então eu quero a opinião de vocês Aí nos comentários Porque eu vou estar lendo tudo Também não esquece De se inscrever aqui no canal Que tá saindo vídeo novo Todos os dias Um meio-dia E outros seis horas da tarde Diariamente Logo, logo eu tô de volta Então já deixa o likeão aí Vamos indo nessa Muito obrigado Todo mundo E até a próxima É nóis Valeu E fui